Fala galera, eu sou o Cádio NB Hoje estou aqui com esse Onix Esse Onix aqui não estava passando por gás Não estava passando de jeito nenhum Eu levei uma pisa grande, grande, grande Veja, eu desmanchei tudo Veja o tanto de caixinha que eu testei Foi tudo caixinha que eu botei para testar Mesmo assim não passava por gás Aqui está na gasolina, pelo enquanto Eu já vou mostrar para você porque não estava passando Aqui na frente eu tirei tudo Todo tipo de peça pensando que estava comprovando Simulador de sonda Simulador de bico Variador, desliguei tudo Desliguei até o monômetro, porque às vezes o monômetro também curta Faz isso de o carro não passar por gás Agora eu vou mostrar o que era, o que estava acontecendo Essa dica é só aqui na Onix O carro passei dois dias apanhando Dois dias apanhando Veja aí Passar por gás aqui, o que está na gasolina Passar por gás Veja que não passa, o carro estancou e não passou Funcionar de novo Veja, morreu e não passou Agora, vou botar aqui na gasolina Beleza Agora vamos Aterramento que eu peguei só para fazer o teste Aterramento Está lá direto da bateria Vamos conectar aqui No aterramento aqui do gás É bem difícil fazer com uma mão só e filmar Mas já está certo Pronto Aqui está na gasolina ainda Agora eu vou passar por gás Pronto Pronto, passou por gás Problema que estava só no aterramento Passei dois dias apanhando Testando tudo Porque incrível que pareça Essa caixinha aqui tem dois fios aterramento Só lamento não ser o homem dos seus sonhos Sorrindo, chorando, o tempo está passando Suas fichas estão acabando Com os homens errados Imagina o amor que está perdendo Com ilusões de homens perfeito e dinheiro Só lamento É ilusão Numerosas quantas estrelas Nossas desilusões em amores errados Só lamento Eles sempre se vão Quando tudo parece perdido Outro aparece e é certo É claro que não Ao menos Qual o momento É claro que está passando Cerne esta caixa E aí Com a fazer É soft